5 escanteios pra cada lado, jogo pegando fogo, jogo esquentou 1 a 1 Aí o escanteio pro time do Blackburn, bateu o Pedersen na área GOOOOOOOL Samba! O zagueiro grandalhão e matador do Blackburn virou o jogo Samba! Todo mundo ficou parado olhando essa bola chegar Cadê o Fabianski? E o Samba! Mandou pra rede de cabeça pra fazer Olha, o Fabianski puxou o Samba, hein? Pela camisa, 2 a 1 pro Blackburn de virada Samba! Aos 68, Léo Aos 23 da etapa final Quase um gol de nuca, né? Ele deu uma cabeçada meio esquisita, meio de costas, mas olha